Música Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado Do céu Ele exaltado, o rei exaltado Do céu Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado O rei exaltado Do céu Ele exaltado O rei exaltado Do céu Um bom dia A todos os ouvintes Na paz do Senhor Jesus Mais um dia que nós Temos a oportunidade De experimentar a graça Do Senhor em nossas vidas Esse é o dia que o Senhor nos fez Devemos nos alegrar Em sua presença Nos alegrar com Ele E eu convido a você A que ouve ao Senhor Juntamente comigo A que adore ao Senhor Em seu coração A que busque ao Senhor Como diz a Bíblia Como se pode Enquanto se pode achar A invocá-lo Enquanto está perto A Bíblia nos ensina Que a fé Vem por ouvir E ouvir a palavra De Deus Toda vez que nos reunimos Aqui para louvar Adorar Para orar Para cantar Para pregar A palavra do Senhor Os nossos corações Começam a pensar Nas coisas do céu Nas coisas de Deus Nos louvores Nas escrituras E isso vai gerando fé Em nossos corações E isso é muito bom Porque a Bíblia também Nos ensina Que sem fé É impossível Agradar a Deus Aqueles que se aproximam De Deus Precisam crer Que Ele existe E que é recompensador Daqueles que o buscam E hoje eu convido a você A que busquemos ao Senhor Juntos Com todo o nosso coração Mais uma oportunidade Nós temos De nos arrependermos Dos nossos pecados Pois todos somos pecadores E a Bíblia fala Que os nossos pecados Fazem separação Entre nós E o nosso Deus Por meio do arrependimento E confissão Abandono do pecado O sangue de Jesus Cristo Nos purifica Nos perdoa Por isso devemos Buscá-lo em oração Devemos sim Nos consagrarmos E também Assumirmos o compromisso Público Com o Senhor Jesus A fim de termos A vida eterna Convido a você A orar comigo Você que está trabalhando Você que passou De passagem Eleve o seu pensamento A Deus O seu coração Ao Senhor E vamos orar Senhor Deus Muito obrigado Deus Por mais um dia Que o Senhor Tenha nos dado A oportunidade De buscar a Tua presença No nome do Teu Filho Jesus Te exaltamos Senhor Porque Tu és o nosso Deus O Senhor é o nosso Salvador Do Senhor Vem o nosso socorro Tudo vem do Senhor Muito obrigado Por haver cuidado De nós até aqui Muito obrigado Pelo Teu amor Que tem nos coberto E nos alcançado Pedimos a Deus O Teu Espírito Santo Nos direcionando Durante toda a nossa vida Não somente agora Não somente hoje Mas durante toda a nossa vida Nós sabemos que isso Só é possível Se assumirmos Um compromisso público Com o Senhor Jesus Recebendo-O como Salvador E ter o Senhor Dos nossos amigos Senhor Deus Derrama sobre Realengo Rio de Janeiro A Tua Graça Visita cada morador Cada trabalhador Cada pessoa Que passa por aqui Cada motorista Que transita por aqui Pela Avenida Santa Cruz Pelas ruas transversais Deus em nome de Jesus Nos cobre Senhor Com a Tua mão Traga sobre nós Hoje salvação Reconciliação Mudança De vida Para honra e glória No Teu nome No nome de Jesus Nós veremos agradecidos Amém Um bom dia Para todos vocês Motoristas Motococicistas Todos vocês aí Que estão no comércio Que já estão abertos Deus abençoe a todos vocês Vamos aproveitar Essa oportunidade Da presença de Deus Da melhor maneira possível E você que está afastado Hoje é dia de voltar Para a casa do Pai Teu lugar é longe Da presença de Deus Não É perto da presença de Deus Por isso devemos hoje Estar na presença do Senhor Onde deixou sua casa E saiu pelo mundo De coração lá no fundo Eu não entendi Tudo que fiz E o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Posso pensar No que o mundo Me tem preparado Sempre noções Tem passado E tudo o porquê Falsos amigos Por aí Os céus vazios Mais cheios De colapos Mais Que grande ilusão Mentiram ao seu Jovem coração Mas nunca é tarde Não Sai da escuridão Ao mesmo dia Estava amanhã A mesma casa Tem portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece só Mas nem a distância Me enganar O coração De quem ama Não pode esquecer Seus passos Fracos Tropeções Seus olhos Rebrilham E choram Pai Eu sei que errei Mas vim Para acertar Bom dia Permita-me De novo Aqui ficar Pai Pai Só lamento Que onde passei Via muitos Filhos Sem rumo Sem teto E carentes De amor Que o Senhor Que o Senhor Lhes dê a mão Lhes mostre De novo O caminho Para o reino Ser Um novo Proceder A mais perfeita É bela Comunhão A mais perfeita Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Suas cenas Amigos e irmãs Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Seguro Estou nos braços Daquele Que nunca Me deixou Seu amor Perfeito E sempre esteve Repousando Em mim E seu Passar Pelo Vale Acharei Conforto Em teu Amor Deus é bom Pois eu sei Que és Aquele Que me Guarda Me Guarda Me guarda Em teus braços É o teu Descanso Em teus braços É o teu Descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou dos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E seu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Senhor Jesus Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso É Deus é nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia, do sofrimento, da tribulação Nele nós podemos confiar Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Você é bem vindo aqui A casa é sua Deus é bom Onde está Deus vazio de mim Deus vazio de mim Sopra teu vento aqui Como teu trono vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Consagre ao Senhor a sua vida Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Senhor Jesus Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Senhor Jesus Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Senhor Jesus Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Senhor Jesus Jesus, apareça que o teu nome cresça Enche esse lugar, enche esse lugar Com tua glória a Deus, apareça que o teu nome cresça Já vim... Vim incendiar們... Vim incendiar, meu coração, Senhor Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Senhor, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Senhor, Jesus. Deus, apareça, que o Teu nome cresça, enche-se lugar com a Tua glória, enche-se lugar, Senhor, ó Deus. Deus, apareça, que o Teu nome cresça, venha incendiar nossos corações, venha incendiar com o Teu amor, Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Senhor. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Porque debaixo do céu, diz a Bíblia, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus nos convida hoje a entregarmos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas preocupações a Ele. É Ele quem tem nos cuidado de nós, é Ele que tem nos cercado com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua misericórdia. E aí a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso significa que a mão do Senhor continua estendida sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo por Cristo Jesus perdão e salvação. Olha, deixar Jesus para depois é um grande erro. Sabe por quê? Porque Deus enviou Jesus para buscar e salvar a mim e a você. Não aceitar a Jesus seria como se estivéssemos dizendo que Deus está errado. Porque quando concordamos com Deus, nós temos que aceitar a Jesus em nossas vidas. Não aceitar a Jesus é discordar da decisão de Deus. Quando aceitamos a Jesus, estamos dizendo, olha, Deus fez o certo. Ele enviou o Salvador e eu o aceitei. Agora dizer, outra hora, ainda não estou preparado. É como se eu estivesse dizendo, olha, Deus está errado. Eu não vou aceitar a Jesus. Não cometa esse tipo de erro em sua vida. Não endureça o seu coração, a voz do Espírito Santo de Deus. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e você terá a vida eterna. Porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.